Pronto, aí aqui, o senhor está vendo esse nome ao vivo, já está contando aqui o tempo, e bem adiante o pessoal vai entrando, olha, vai chegando. O Charles já está aí. É isso, Cícero? Uma boa noite, é assim? Já tem alguém, então? No caso, tem uma pessoa aqui, mas eu não sei se está contando aqui com o Charles, que deve estar visualizando. Deixa eu entrar aqui também. Olha aí, o pessoal está entrando. O pessoal já está entrando aí, viu? Cícero, vou deixar dar um número aqui, vamos deixar dar o 10. Pessoal que já está na sala, boa noite, vamos esperar aqui chegar. Estou vendo aqui Cícero, Cleide Alves, boa noite, Cleide. Boa noite, Brenda. Novai, minha amiga Brenda. Boa noite, Jayane, Jéssica, Adriele, Wellington, Josélia. Temos aqui, sim. Aí vamos esperar um novo conjunto aqui, aumentar um pouco a nossa participação, né? Nossos colegas chegarem, para a gente iniciar essa palestra hoje, ok? Tá certo, Cleide? Tá certo, Brenda, Jayane, Jéssica, boa noite a todos. Cleiton, boa noite, Cleiton. Cleiton Ferreira e Cleiton José. Chegaram logo dois Cleiton, Josélia e Maria, boa noite, Josélia. Wellington Martins. Cleide Alves, boa noite, Cleide. Já estamos aqui, apostas, Fabrício, oitavo período, boa noite, Fabrício. Estamos aqui já com a professora Bruna, Andresa Rafaela chegando. Boa noite, Andresa Rafaela. Se depois, alguns aí, Josélia e Andresa Rafaela, o período, coloca o período aí, Cleide, aí Cleiton é segundo período, Cleiton Ferreira é sétimo, aí sexto. Aí vai colocando aí, para que eu identifique os colegas. E aí, já já, tem seis pessoas. Hoje tem uma inscrição de umas cinquenta pessoas ou mais, né? Até o número que encontrei tinha cinquenta pessoas escritas. Vamos ver se alguns, já chegamos para oito. Cleide Alves, do oitavo. Oi, Cleide, desculpa. Sabrina Alves. Muito bom. Vamos esperar os colegas chegando, para a gente poder abrir a nossa live de hoje. Jayane, quarto período, minha amiga Jayane. Tudo bem, Jayane? Brena Alves, água pretana, Bruna, Brena Alves, professora Bruna, Brena Alves e água pretana, tem uma criancinha linda, conheci aqui também de forma remota. Marcos Manuel, quinto período. Vai chamando os demais colegas, quem puder ir fazendo contato com os demais, para a gente começar o nosso trabalho de hoje. Ok, Adriano? Chama aí o grupo. Jéssica, chama o grupo. Jayane, chama o grupo. Dá uma chamada aí para todo mundo. É só clicar lá, como vocês fizeram, no azul. Se alguém não recebeu o link, manda para ir para eles, para que todo mundo chegue. Vai ser uma semana, três dias muito bons agora. Semana que vem, vou explicar toda a dinâmica, assim que deixa chegar a 15 pessoas e vou explicar aqui toda a dinâmica dos trabalhos. Estamos na presença já, na sala de Cícero Viegas, que é aqui um colega que está contribuindo conosco. Ele é da IES, Integrando Soluções, é ele que trabalha com o sistema de lives da FamaSul, organiza tudo para a gente. O Hélito Martins, do sexto período, Marcos Augusto. Boa noite, Valbam. Boa noite, palestrante. Boa noite, Marcos. A professora Bruna também está aqui. Bruna Soares e Mel Ribeiro. Boa noite, Mel. Larissa, Larissa do sétimo período, minha amiga Larissa. Oi, Amélia. Você conseguiu fazer, não é? Amélia Alves, Renan José, Jennifer. Pronto, está aqui chegando um conjunto novo e vamos tocar. Temos dez pessoas. Assim que chegar a 15, a gente inicia. Tá certo assim? E demarca tempo, conversa aqui, dialoga. O que é, Adriano? Já estamos mesmo aqui na sala. Obrigado, viu? Bruna, vamos, professora Bruna, esperando chegar mais novos colegas. Todo mundo está tendo a imagem aqui do professor Valbando, do colega Valbando e da professora Bruna. A gente não vê o rosto do Cícero Viegas, porque ele está só na organização e se ele botar uma tela, aí ele tem que diminuir essa tela que está aí mostrando o slide de início, né? É por isso que ele não vai aparecer. Também não conheço pessoalmente, mas deve ser. Não é, Cícero? Dá um alô aí para o grupo, Cícero. Boa noite aí, pessoal. Bem-vindos. Boa palestra aí para vocês, viu? Faça a mão proveito. Olha aí. Cícero é uma pessoa bem comunicativa, Cícero. Que bom. E a Érica, a professora Érica já fala, a Selma chegou, a Selma do Coco, já já fala com vocês, né? Deixar para ela se apresentar logo de início. Ok? Temos 17, Kellen chegou. Boa noite, Kellen. Rodrigo também está aí. Ellen, Mariana chegou. Boa noite, Ellen. Estava com saudade de vocês, né? Nunca mais teve aula remota com vocês. A saudade estava grande. Eu sei que vocês não têm muito de mim, não, né, não, Selma? Mas eu estava com saudade de vocês. Não é, Cleide? Não é, Lucy Cleide Alves? Do oitavo período lá de São Benedito do Sul. É esse, minhas amigas e amigas. Cadê Missinho? Missinho ainda não chegou, Missinho do quarto período. Não. Não chegou, Débora. Arine no oitavo. Arine, boa noite. Selma está dizendo que está com saudade de mim. Está certo, Selma. Selma do Coco. Larisa disse que está com saudade também. Está bom, Larisa? Ok. Pronto, chegou às 19. Vou esperar mais um para a gente tocar aqui o nosso trabalho. Aprígio. Boa noite, Aprígio. Segundo período. Não é isso, Aprígio? Não conheço pessoalmente, mas já conversei muito. Jefe chegou também. Boa noite, Jefe. Olá. Chama aí os demais, Aprígio. Dá uma chamada aí pelos teus colegas. Todo mundo me escuta, não é? Não é? Amanda do Quinto Período, Lucilene, boa noite a todos. Querido professor Valban Carvalho e a todos e todas. Top dos tops. Eita, saudade das suas aulas de genética e de você também. Abraço. Ok, Lucilene? Muito obrigado. Aprígio, Helen, Lara. Pronto, chegamos a 20. Lara do Quinto Período, é isso, Lara? Kelly, boa noite. Kelly Vanderlei, é terceiro, é segundo período agora, não é, Kelly? Pronto, então, uma boa noite a todos e todas. Vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Antes de passar para a nossa palestrante de hoje, professora Bruna Soares, eu tenho uns esclarecimentos. Ok, Erika? Ok, Cícero? Vocês vão me dar uma permissão aqui de usar um tempo. Ok, né, professor? Para falar aqui com o meu conjunto de alunos, Carla Quitéria, da especialização, não é, Massília, minha amiga Massília. O pessoal tem chegado aí. Vejam só, então, o que é que vai acontecer hoje, o que é que temos para amanhã, para quinta, para sexta-feira, hoje é quarta, não é? Para sexta-feira e para três dias da semana que vem. A nova direção da faculdade, a professora Albertina, professora do curso de letras, houve a mudança no diretor pedagógico, era o professor Ademauro, e hoje, agora, é a professora Albertina. Ela, alguns a conhecem, né, ela é do curso de letras, e também aí da cidade de Água Preta, professora da rede estadual de ensino da cidade aí de Água Preta, ela assumiu a direção e manteve, né, e está mantendo todo o grupo de coordenação pedagógica, professor Vemar, professor Valbant, professor Fernando, professor Isabela, para a gente tocar e pensar a ação pedagógica da FamaSul. E aí, conversando muito, dialogando muito nos últimos dias, achamos e encontramos a seguinte situação, a necessidade de reiniciar o semestre letivo com esse modelo, utilizando para esses três dias iniciais e parte da semana que vem, isso que a gente chama de atividades complementares, científicas e culturais. Tá certo? Vocês sabem, principalmente o pessoal do terceiro, acredito, do segundo, mas também, e principalmente esse grupo que já está lá no oitavo período, no sétimo, sabem que vocês têm a responsabilidade, né, por força mesmo do Conselho Estadual de Educação e do plano pedagógico da faculdade. Boa noite, Lucas, Joseane, Relaine, de ter essas atividades complementares, uma carga horária no final do curso, o pessoal que está no oitavo período sabe disso, uma carga horária de 200 horas de atividades complementares. E aí, a gente pensou o seguinte, já que tem muitos colegas nossos, alunas e alunas e estudantes de todos os períodos e todos os cursos, ainda a matricular. Professora Erika? Oi, Cícero. Eu acho que ele caiu aí a conexão dele. Acho que foi o professor Valbara, foi? Fui, deu uma caída aqui, a minha conexão caiu aqui, voltei, né? Todo mundo me escuta? Sim, sim, escuto sempre. Aí, como dizia, é a internet mesmo, deu uma caída aqui, aí, como eu dizia, a gente organizou e pensou a organização de início modificando aquilo que a gente vem fazendo ao longo de alguns períodos e anos, que é iniciar com módulos, disciplinas e módulos. Isso estava correto, estava bom, mas estava causando alguns contratempos. Alguns alunos entravam antes nas disciplinas, outros depois, e não estava indo muito bem esse processo. Aí, a gente pensou esse modelo. Já que vocês têm que cumprir essa carga horária de atividades complementares, vamos fazer logo agora. e talvez isso, né, o pensamento nosso é que isso fique como uma prática para os inícios de cada período, de cada semestre. A gente já oferta atividades como essa, com lives, com temas outros, não de conteúdos, né, mas sim de experiências profissionais, como vai mostrar hoje a professora doutora Erika, para que a gente possa atender a essa questão da atividades complementares, como também com temas, né, algo que possa ser inovador, algo que possa mostrar a vocês, Laura chegou agora, boa noite, Laura, algo que possa mostrar a vocês a capacidade, Maria Elza também, boa noite, a capacidade que vocês têm não só de terminar o curso de licenciatura, como se jogar num momento, num momento novos, né, admitir novos, novos caminhos de vida, novas estruturas de vida. Então, o pensamento é esse, convido a todos a participarem, o professor Benjamin chegou agora, boa noite, o professor Benjamin, a Maria Franciele também, Eunice Nascimento, Josiane Maria, então, a gente convida em nome da direção, em nome da professora Albertina, né, e do presidente da EMA-SUR, o Hudson, convido a vocês a participarem dessa semana, e apostarem conosco, e confiarem na forma, e no jeito que a gente está iniciando esse período. Então, essa semana, Gabriel chegou, o Carlos chegou, boa noite a todos e todas, essa semana, a gente está com essas atividades, vão ser palestras lives hoje, amanhã, e sexta-feira, como vocês já receberam a programação, a semana que vem teremos terça, quarta e quinta-feira, enquanto vocês estão participando dessas lives, nós, né, somos coordenadores, junto com a direção, estamos todo, lindo ou má, boa noite, estamos organizando todo o período lativo, em todos os aspectos, e eu sei que há uma impaciência aí que vocês querem me perguntar, né, sobre como vamos voltar, a partir de agosto, lá no dia, acredito, amanhã, mando o calendário acadêmico desse semestre para todo mundo, acredito que, a partir do dia nove, se não me engano, a gente volta com aulas ainda remotas, né, ainda por força da pandemia, mas está sendo discutido, né, durante todo esse semestre, todo esse mês de agosto, o retorno às aulas ou totalmente presenciais, boa noite, Jaciara, boa noite, Hermeson, ou totalmente presenciais ou híbridas, no caso, semipresencial. Vai haver um diálogo, tem um documento já para eliminar, sendo discutido, né, e aí eu posso dizer a vocês que estou discutindo ele, até porque fui, e aí eu digo aqui à professora Bruna, Cícera e a todos, que fui o introdutor desse documento, né, produzir um documento, até porque nossa área de conhecimento, a essência biológica, o biólogo, é muito chamado nesse momento, é uma pandemia, a gente acompanha talvez mais de perto, né, essa questão da vacina, dos problemas sanitários, dos cuidados sanitários, há um documento de discussão, ele está sendo, vai começar a ser, ele está elaborado de início, né, mas ele será discutido com toda a academia, com todos os segmentos, com professores, com os estudantes, com funcionários, né, com a EMASUR, com as sociedades, tentar discutir, juntar aí as secretarias municipais de educação dessa região, de Palmares, de Água Preta, de toda a Mata Sul, do lado litoral, lá do Agrestes, para a gente ir se organizando, e vendo a forma, com muito respeito, com muita capacidade de diálogo, e tentando acertar, né, claro, e eu costumo dizer isso, quem me conhece, que a gente erra individualmente, mas os acertos só são coletivos, para se acertar algo, tem que fazer conjuntamente, tem que abrir o diálogo, tem que participar todo mundo, e ativamente ir construindo, então, é esse o pensamento, logo no final dessa semana, vocês terão, quando terminar esses eventos, vocês terão um certificado de participação daqueles que se inscreveram, e que estão sendo hoje participantes, né, o colega Cícero está fazendo, captando, todo mundo que está aqui se inscrevendo hoje, participando, e logo que terminar vocês receberão um certificado, não é isso, Cícero? Um certificado de participação desse evento, que vai ser um certificado com esse título, né, que a professora Érica vai apresentar hoje, que é essas perspectivas do biólogo, né, como o biólogo atua, como o biólogo atua nessa sociedade, qual é as perspectivas de um aluno, um licenciado em ciência biológica, não é? A professora Érica, já apresentando ela a vocês, é aluna, foi aluna nossa do curso de ciência biológica, não é? Logo depois ensinou na forma sua, na meu convite, e aí fez um trabalho de excelência, e depois a professora Érica já galgou para o mestrado, depois a professora Érica já galgou para o doutorado, não é? A Alexandrina chegou, boa noite, então é um nome nosso, é um nosso exemplo, é um dos grandes exemplos, né, entre tantos, que hoje são companheiros e colegas de trabalho, é professora, né, é professora de carreira, e vai apresentar a vocês nessa linha, nessa perspectiva, quem é esse aluno de licenciatura em ciência biológica, qual é o caminho que ele traça lá lá na Famaçu, lá na Emaçu, e Xanda, Alexandrina, que está concluindo, quando, o que vai ser de Alexandrina, quais as perspectivas que a Alexandrina, enquanto licenciada, tem para, como exemplo, começar novas jornadas em 2022, e tem também no diálogo e na parte que vai apresentar, se for um colega nosso, o Aprija, lá do segundo período, que caminho, como traçar essa jornada, esse caminho, essa perspectiva de terminar um curso de licenciatura e atuar em diversas áreas. Então, é esse, é esse complemento, é essa ideia, depois de discutir, conversar muito com a professora Bruna, Bruna Soares, ela me passava, eu vou dialogar com os estudantes atuais nessa perspectiva. Como atravessar todo aquele corredor de biologia com seus problemas, com suas soluções, com seus entraves, e, posterior a isso, ser um profissional e atuar enquanto biólogo e essa função social, essa importância social que temos para essa sociedade que a cada dia requer discutir melhor o meio ambiente, a saúde e as dinâmicas de vida de cada um dos cidadãos e de cada sociedade como tudo e da natureza como tudo. Então, aproveitem bem e pensei aqui com o Cícero e a professora Érica da seguinte forma, tem um chat aí, vocês vão, a partir da parte da apresentação da professora Bruna, vocês vão utilizando, fazendo bate-papo, não é? Vitória chegou agora, boa noite Vitória, fazendo um bate-papo e participando conosco, discutindo, analisando a fala da professora Érica e as minhas, se possível, contribuições para que a gente vá trocando figurinhas. É um bate-papo mesmo, ela vai expor nesse slide que fez, mas, principalmente, a gente quer de vocês uma participação ativa. tá certo? É o modelo, não é o Google Meet que a gente vê todos participando, aqui tem uma sala, mas vocês têm aí no próprio celular de vocês e onde estiverem aí como nos questionar. Não é, além do mar, uma boa noite e aí eu passo a Érica para você, professora Érica, a Érica Soares, como disse minha ex-aluna e amiga, né? E também casado com um grande amigo o professor Antônio Pedro, que também foi meu professor. Então, é isso, Érica é contigo e estou aqui ao lado. Cícero também está aí para nos auxiliar. Obrigado. E sim, só para falar para os alunos, assim, assim que a professora Érica concluir, acho que, não sei o tempo, Érica, mas nove, entre nove e vinte e nove e meia, a gente já pode, duas horas de discussão, no máximo, acredito que seja um bom tempo para vocês, se você pensou mais, que diga, ou menos até, e se algum aluno quiser nos questionar, principalmente, sobre esse retorno, sobre como vai se dar a partir de agosto, a gente faz uma discussão sobre isso. Nesse primeiro momento, a gente vai deixar mesmo a professora Érica e o tema, né? Vai ser a discussão do momento, o tema. Depois a gente pode abrir aí para esclarecimento sobre a nossa dinâmica de aulas desse semestre, ok? Érica, fica à vontade, professora Érica. Ok. Boa noite. Em nome do professor Valban, eu agradeço o convite, o convite feito por ele e autarquia, a Fama Sul, esse lindo curso de licenciatura de biologia e, veja, é uma honra estar com vocês, estar aqui com o meu eterno mestre, mestre, né? De início, ele perguntava assim, vocês não estão com saudade de mim, mas eu estou com saudade de vocês. Eu digo, mas vão, eu assassinava aqui, comigo e refletia, mas vão sentir muita saudade. Professor Valban é um nome, um nome na região, aprendam, cobre dele mesmo, porque não tem igual, viu? Não tem igual, eu só tenho a agradecer. E hoje agradeço mais ainda por todos os convites, todas as oportunidades, como ele mesmo falou, nos tornamos amigos de trabalho, grandes amigos de trabalho, né? E o mestre a gente leva para o resto da nossa vida todos os nossos ensinamentos. E, para mim, é uma grande responsabilidade, de falar desta casa, desta grande casa que é a Emasu. Como vocês todos já conhecem, do segundo ao oitavo ano, sejam bem-vindos, a Emasu está entre a Famaçu e a Facite com diversos cursos. Eu sou fruto da casa da Emasu, da Famaçu. Fui aluna do curso do curso de licenciatura. Hoje eu resido na Mata Norte, em Carpina, mas eu sou natural de Catende. Nasci, me criei, estudei em Belém de Maria e depois, em nível de terceiro grau, a Famaçu. eu sou fruto desta grande casa. Pronto. E olhar para esses corredores, olhar para essa grande imagem, me traz muitas recordações, muitas lembranças, excelentes lembranças dos meus mestres e saudades, porque agora mesmo vem aquela emoção de tudo que estamos passando para os que são cristãos. Eu deixo os meus sentimentos, coloco em minhas orações, devido tudo que estamos passando, que é essa problemática, essa pandemia, e deixo para vocês todas as minhas orações. Tivemos excelentes mestres da casa, o professor João Constantino, não era do curso da licenciatura de biologia, mas era um excelente nome na região, João Constantino. O professor Orlando, que não foi devido à pandemia, mas assim, já me deixa bastante emocionada, foi meu mestre também, tive a oportunidade de trabalhar com ele, e já falando assim, já começa a fazer aquele grande link com esse título que você tem, porque estar na fama sul, o que é que vem? O que vem à mente? Eu tenho uma experiência muito forte estar na fama sul, eu almejava a universidade, eu almejava Recife, outro estado, e de acordo com a realidade e a expectativa, eu fui à fama sul. aí, sou fruto dessa excelente casa. Pode passar. Pronto. Esses grandes corredores e as grandes lembranças que vocês passam por esses corredores e esses corredores vão marcar vocês profissionalmente. A vida de vocês, vocês vão ter dentro de vocês a importância que essa autarquia representa. São as metas de vocês que levarão vocês onde vocês querem chegar. Pronto. Então, falar da fama sul é isso, falar da fama sul é saudade, falar da fama sul é construir dentro da sociedade, o nosso tema, a licenciatura em ciências biológicas e atividades profissionais e a importância social do educador de biologia e aí eu vou mais amplos, não só o educador de biologia, mas toda a sociedade, todo o contexto, toda a socialização, esses linkings maravilhosos que construímos com nossos mestres, não é? Por exemplo, está aqui a convite do professor Valbama e vocês vão levar isso com vocês. Com certeza, alguns já levam consigo, alguns já estão nas suas profissões fazendo essa socialização, essa ligação que faz esse grande curso de biologia. Falar da fama sul é muito emocionante, eu me emociono, eu tenho uma grande emoção de falar muito bem o sol, pronto. E os cursos, os cursos que a nossa faculdade oferece, nossa autarquia oferece, curso de história, o curso de matemática, o curso de administração, o curso de RH, tivemos já também, tivemos a oportunidade de ter o curso de química, o curso de geografia, e nosso excelente curso que é justamente o curso de biologia. E o que é que pode, pronto, o que é que esse curso de biologia nos leva? O que é que esse curso pode nos trazer? é normal, normal ter essa insegurança, estar no segundo período, estar no terceiro período, estar no oitavo período, aí você pensa que passou as interrogações, não. Aí que as dúvidas vêm, o que é que esse curso me oferece, onde esse curso pode levar, não é? Onde eu posso exercer esse curso na minha profissão? Onde é que eu posso ver a importância dele dentro da sociedade? E todos veem o curso de licenciatura como só o curso que fosse restringir dentro da própria sala de aula. Ele, além de atuar dentro da sala de aula, ele tem vários leques. Você pode dar continuidade na vida acadêmica, no meu caso, eu saí do curso da FamaSul, fiz o curso de especialização na universidade, depois fui para o mestrado e estou agora no doutorado e sou fruta da FamaSul. Para vocês verem a importância, a importância da FamaSul, do curso da FamaSul que podemos chegar lá. Você pode já exercer como biólogo, você faz um concurso em diversas áreas dentro da biologia, para perito, da polícia civil, você pode fazer outros cursos como o da PM mesmo, etc. Então, você tem um leque, um grande leque. Não sou eu, o professor Boban é fruto da casa, que está aí conosco, nos coordenando, todos nos tornando amigos. É fruto da casa. O professor João da Silva, ele é fruto da nossa casa, ele é fruto da FamaSul. A professora Cleidiana, a professora Cleidiana, ela fez o curso de medicina veterinária e depois fez o curso de licenciatura em biologia e exerce e exerce da FamaSul como a licenciatura. Também fruto da FamaSul. E você vê o leque, o professor Boban mesmo, na sua introdução, disse que está já atuando como biólogo. No início da pandemia, tivemos, não sei se, acho que, com certeza, o professor Boban, não sei se o senhor recebeu o e-mail do conselho, o senhor recebeu o professor Boban. Sim, sim. Todos, todos, todos que eram do conselho tinham que fazer questionamentos, tinham que responder, como se estivesse apto a qualquer momento ser chamado. Então, dentro de um leque de entre médicos, dentistas, fisioterapeutas, químicos, estavam lá os biólogos para ser, atuar, como tenho amigos que estão atuando. Então, você vê, mais uma vez, a Famaçu atuando. Tive alunos que hoje já têm um doutorado, alunos mesmo da Famaçu, quando eu tive a oportunidade de me ensinar na Famaçu, a aluna Amélia, Amélia, eu já tenho doutorado na área, na área bioquímica, Amélia? Amélia, bioquímica. Bioquímica. Temos a Cris Jacele, Cris Jacele, ela foi do curso de licenciatura em biologia, do curso de licenciatura em química, fizemos especialização junto na área da zoologia, e depois ela fez o mestrado, fez o doutorado, ela tem dois cursos da Famaçu, duas graduações. hoje é professora, se não me engano, no Instituto Federal, no Instituto Federal do Cris Jacele. Sim, é na Maradona. Está bem posicionada. E não sai, porque Cris Jacele é da cidade de Palmares, eu sou da cidade de Catenda, a Famaçu, ela pega toda essa região, Mata Norte, de Alagoas, Litoral, Mata Sul, ainda estende a Lua Grécia, bonito mesmo, temos a grande professora Eide, quem for de bonito tem Eide, Eide Amorim, trabalhou com Escofião, foi aluna da Famaçu, fez especialização junto comigo na área de zoologia, depois foi para Federal Rural, foi para Federal, então o que eu quero trazer para vocês, essa importância social da Famaçu, de várias áreas que se abrangem, como diversos cursos, que é assim, não, está na Famaçu, aí queria, não, Famaçu, mas queria estar na universidade, como não tivesse, como nosso curso, como nossa casa, não tivemos as metas, não é, é, chegar no topo, e não é assim, temos excelentes profissionais, temos aí para o Sorvalbam, e nossas aulas não deixam a desejar, as nossas aulas de campo, nossas aulas práticas, não é, a gente sabe que hoje a conjuntura está voltada ao que estamos vivenciando, não é, nova modalidade de meet, de zoom, online, estamos, isso aí é crise, isso aí é mundo, não é, mas as nossas aulas práticas dentro da própria Famaçu, e eu confesso a vocês, expectativas e realidade, às vezes a gente almejamos estar lá, e quando a gente chega lá, a realidade não é, não é coisa do outro mundo, eu tive excelentes profissionais na Famaçu, e quando eu cheguei na Universidade Federal, estou falando da Universidade Federal Rural de Pernambuco, meus professores, meus mestres, não deixaram nenhum a desejar, nenhum a desejar, inclusive, com certeza, eu tenho professores com bem mais competência do que às vezes as próprias universidades, está ali. Pronto. E aí, veja só, chegar nesse, nesse, não olhe não, viu, não critique a foto, esse é um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu estou dizendo a vocês que para chegar em nível de mestrado, em nível de doutorado, eu passei, sou concluínte do ano de 2005. Nesse ano de 2005, é um dos anos, lógico, que mais marca na minha vida, porque eu olho para a Famaçu, é a base, é a construção, é sair dela, é levar ao mundo, é abrir as portas, os leques, o leque, não só eu, como eu citei, temos Marciana, que hoje ela é de Alagoas, diretora de escola estadual lá, também, o professor João Luiz em Catende, que trabalha na escola de referência do Médio São País, quem for na área de Catende, ele é subindo do professor J.R. também, que foi fruto também da Famaçu, professora Zoriane, e ela se encontra também na autarquia, professora Zoriane, ela é fruto da formação. Sim, hoje é professora, não é com mestrado em matemática. A professora Albertina, como o senhor falou, como está com a nossa diretora, a nossa diretora. Ela terminou o doutorado em letras agora. Terminou o doutorado, eu vi a postagem dela, então, é aluna nossa da Famaçu, está aí direcionando, junto com a equipe aí, toda organizando, vocês, tendo essa experiência profissional, e com certeza ela deve agradecer muito a Famaçu. Não é isso, professor Valbão? Sim, claro, Érica, é claro, professora Érica, de fato, temos a participação efetiva mesmo, vários colegas nossos, chegou agora a professora Cleidiana, estava pedindo, professora Cleidiana, a senhora estava me pedindo o link, de fato, foi tantas tarefas hoje para botar essa parte para rodar, que não passei para os colegas, só para os alunos, e por último, até passei para os colegas, mas desculpa, faltou, mas vi que a senhora conseguiu. Está aqui, estamos aqui com a apresentação da professora Érica Bruna, certo Cleidiana? Boa noite, bem-vinda. Você pode voltar um pouquinho, Cícero, a imagem, professora Cleidiana, é uma honra ter a professora Cleidiana conosco, não, lá no título, Cícero, e estava aqui a professora Cleidiana citando justamente, quase falando já da senhora, em que nível chegamos sendo fruto da Casa da Fama Sul, somos frutos, somos alunos dessa autarquia, e que chegamos em níveis dentro de doutora, de mestres, ocupando os espaços profissionais na área social, na sociedade, e que somos frutos da Fama Sul. Que esses nossos alunos, eles possam ter metas, objetivos e alcançar, depende dele essas metas, para alcançar os seus objetivos e não criar a insegurança por fato de achar que está na Fama Sul, não que é isso. A Fama Sul tem excelentes profissionais, excelentes mestres, como o professor Valban, que está conosco, como a senhora que está aí conosco, que vai levar a onde eles têm os seus objetivos de alcançar excelentes profissionais, como tem, como tinha alguns no Estão, como tinha o grande professor Antônio Pedro, nas suas aulas práticas de anatomia, de laboratório, o professor João da Silva, e nas suas aulas também de prática, e com essas práticas, o curso de licenciatura, nós aprendemos como também passar essa informação para os nossos alunos, lá no nosso ensino médio, no nosso ensino fundamental, e que o curso de licenciatura não se leva só à sala de aula, e sim, ela tem esse leque que vai atingir várias profissões dentro da própria da biologia. No meu estudo de mestrado e de doutorado, eu trabalho na área da histologia, voltado com a pesquisa da histologia, na área da histologia, fazendo testes de manipulações de fitoterápicos, manipulando cremes e pomadas para testar em ratos. Então, você vê que o curso de licenciatura em biologia que, como é que eu digo a você, interage junto com a química, com a farmacologia e com a biologia. dentro da própria biologia, eu estou estudando a histologia e a formulação da pomada que é onde eu preparo essa extração. E como eu trabalho com óleos essenciais testados nas feridas cutâneas em ratos, eu faço a extração desse óleo. E chegando na universidade, foi justamente que eu lembro do grande professor João Rufino, que eu tive um trabalho, o professor João Rufino foi meu professor de química no curso de licenciatura e eu apresentei um trabalho, não sei se a professora Cleidiana lembra disso, para a professora Cleidiana, que foi a extração de óleos do fruto genipapo. Fiz a extração do óleo genipapo e aí ficou, veja, desde a FamaSul, aquela curiosidade dessa extração usando alguns equipamentos, que tínhamos em um laboratório lá, tanto da química como da biologia e essa ideia ficou guardada comigo. Quando eu passei nessa leção de mestrado, o orientador chamou e perguntou se eu gostaria de trabalhar, vejam, o que eu tinha feito lá em 2004, 2003, porque em 2005 eu não me formei, mas o que eu tinha feito em 2004, 2003, que tinha apresentado para a professora Cleidiana na disciplina de bioquímica, junto com o professor João Cucine, que na época o meu curso era licenciatura em ciências com habilitação em biologia, vocês agora é licenciatura em ciências biológicas, ficou guardada aquela mensagem. Eu fico guardada aquela mensagem, o orientador me convidou para justamente trabalhar com a histologia e a extração de óleos essenciais. E encontrei o professor João Rufino em encontro, que passa orientações na universidade, na universidade rural. Então, o professor João Rufino, que foi professor da farmacêutica, hoje se encontra na universidade rural, que junto com o doutor Cláudio, que é de lá da Rural, que foi orientador também no meu professor, o professor Gil do Quermão de João Rufino, na química. E fomos trabalhar, não, trabalhamos com óleos essenciais. E aí vem toda essa formação da forma da extração de óleo, quando eu iniciei com o Genipapo, não é? De ter todo aquele equipamento, trabalhar, de ver aquela extração, a importância. Então, o conhecimento que foi construído aqui levou à universidade. O conhecimento que vocês estão construindo aí irão levar a várias áreas. Trabalhei também com quiróptos no meu curso de especialização. O professor João, se não for o professor João da Silva, foi o professor Luiz Augustinho na área da zoologia, que hoje está na universidade, na Rave, em Vitória de Santo Antão, foi professor da Fama Sul, trabalhamos com identificações de morcegos no município de Catende, os quiróptos, e para trabalhar com os quiróptos, mais uma veatuação da Fama Sul. Eu tinha que ter a carteira de biólogo. Eu estava trabalhando com animal, com animal silvestre, eu não poderia não ter a carteira, não poderia chegar, não podemos chegar e fazer essa coleta, não é? E com animal silvestre, depois eu era presa. Via de contra as leis. E foi a carteira, tenho hoje a carteira de biólogo, não estou exercendo a licenciatura, mas com a carteira de biólogo, levou a pesquisa de quiróptos na Fama Sul, fruto da Fama Sul. Então, aquela imagem que eu coloquei para vocês de concluinte de 2005 é uma emoção muito grande, porque se não fosse a Fama Sul, eu não estava onde eu estou. Justamente degolando os degraus, subindo os degraus, com metas, com objetivos, mais fruto da onde vocês estão, sentada, passando por esses corredores, passando por todas as etapas que a Fama Sul oferece. Cícero? Pronto? Pronto? Deixa lá o nome Fama Sul. Então, a Fama Sul nos oferece justamente essa oportunidade levando onde desejamos chegar nas áreas, as áreas da própria biologia, na área da histologia, na área da embriologia, na área da anatomia. A experiência também na licenciatura, como professora, tive a oportunidade de ensinar na escola Ascenso Ferreira, localizada aí na... Era localizado no município, foi uma escola que foi extinta, hoje ela pertence à prefeitura. Eu lecionei no Ascenso Ferreira do sexto ano ao terceiro ano. Trabalhei junto com o professor João da Silva e com o professor Orlando, falei para vocês, trabalhei com eles na EAD, como doutora da UPE. Tive várias oportunidades de aplicações e provas. Trabalhei na GRE, preparando alunos para entrar nos vestibulares em várias regiões, como Lagoa do Gato, Catende, o próprio município de Palmares. Eu lembro que esse programa da GRE, da GRE Mata Sul, estava junto com o Cri de Asser, trabalhamos muito junto com o Cri de Asser, trabalhamos na pesquisa de piropos, trabalhamos na GRE, preparando os alunos, era um programa que tinha no Estado de preparar esses alunos para entrar nas universidades, nas autarquias. Trabalhei no município de Catende, na escola Mendes Sampaio, na escola Costa Azevedo, na escola Taíra. Então, veja o leque que eu construí durante todos esses anos, com o título da FamaSul, com o diploma do meu curso de licenciatura de Biologia. Pronto? Aí, esses cursos, você vê, como a própria professora Albertina, que é do curso de letras, a professora Jaqueline, professora Zoriane, fruto do curso de matemática, eu tenho um irmão que na época quando tinha química, ele se formou também no curso de química e trabalhou hoje nos laboratórios de usina, hoje ele se encontra em Goiás, lá nas usinas trabalhando lá, nunca ficamos, graças a Deus, desempregados. Estamos sempre atuando, sempre a convite, sempre ocupando os espaços, graças a Deus, graças à FamaSul. Pronto? Sou Valban? Não, Érica, pode continuar, está muito bom, eu estou aqui lisonjeado pela sua construção, fique à vontade e já já a gente interage, está bom? E tem esses cursos, vou pedir, vou botar para o povo a louco, se ferou só, e no curso tem a Clebson e a esposa dele, Gisele. Gisele, ela fez um curso de licenciatura em matemática, também atua no município de São José da Coroa Grande, junto com Clebson, Clebson trabalhava, trabalhava, não, trabalha em dois estados, acho que no estado de Pernambuco de Alagoas, nas escolas estaduais, fez mestrado, já estava indo para o doutorado, e a esposa dele fez o curso de matemática, também atuando na licenciatura, e fez depois o curso de pedagogia, recentemente, eu não me lembro o curso, tinha passado dentro do curso de pedagogia, em um concurso, atuando na área da pedagogia. são muitos nomes, eu peço até desculpa, porque são muitos nomes mesmo, e a Fama Sul leva para ocupar todo o estado e fora do estado o nome dela. Pronto? Então, está aí, a importância desse curso, a licenciatura em ciências, biológicas, essas atividades profissionais, como citando para vocês, como biólogos, na licença, na formações de alunos nossos, na própria autarquia, oportunidades, já ia até deixando, eu passo esquecendo, da minha primeira experiência em nível superior que foi a Fama Sul, a convite do professor Valbam, a convite do professor Antônio Pedro, a convite do professor Luiz Augustinho, a convite do professor, eu lembro que uma vez eu assumi a cadeira da professora Cleidiana na área da zoologia, que ela estava afastada, não sei se era para o mestrado ou para o doutorado, que foi dar continuidade à sua vida acadêmica e a professora Cleidiana do município de Maraial, então Maraial, Jaqueira, Palmares, Catende, São José da Coroa Grande, Tamandaré, policitando aí junto comigo, bonito, são municípios que estão se beneficiando com essa autarquia e esses professores atuando em toda a região que vocês puderem imaginar. Tem vezes que eu estou na própria universidade quando eu penso que eu encontro com alguém que foi aluno da FamaSul, aí tem um pergunto, como é que você se conhece? Não, foi aluno da FamaSul, é um prazer tecnológico, os próprios professores da casa que depois ocupam outros espaços, não é? Como o professor João Rufino, que foi professor da FamaSul, se encontra na Universidade Federal, como o professor Luiz Augustinho, que hoje se encontra na Universidade Federal, então é metas, sonhos, não é lamentação ficar pensando que não vai chegar em lugar que não vai ocupar um espaço, ocupamos sim metas, foco, sentar, estudar, determinação e nosso curso vai muito, 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 muito além. Pronto. E aí, como eu estava dizendo a vocês, essa imagem é tirando a foto, não é mais aí, concluindo em 2005, isso me deixa uma emoção muito grande, muito grande, é uma responsabilidade muito grande, está falando do meu curso, não é? Da minha casa, eu digo que a FamaSul é a minha casa, meus professores, todos, todos eles, todos eles, não é? Como eu já citei para vocês aqui e vai vindo, com a professora Valéria Araújo que trabalhei na Gré, com a professora Emanuele que trabalhei na Gré também, e vários, vários professores, sempre estava, você vai criando esse leque, você vai construindo essas pontes e vai trabalhando com seus mestres, seus mestres se tornam eternos mestres e eternos amigos verdadeiros de trabalhos, porque a gente vai aprendendo cada dia com eles. Pronto. Aí coloquei assim, não é uma propaganda da professora Érica, entenda, eu queria mostrar que esse é o diploma mais importante que eu tenho na minha vida. Esse da minha carreira acadêmica, esse é o diploma mais importante, é o diploma do meu curso de licenciatura em Biologia da Fama Sul. Pronto. Que, através dele, eu só cheguei nesse daí, né? Nesse daí que chamamos, o que chamamos da especialização que todos conhecem como pós-graduação, e na realidade é a especialização, o curso em lato-sensos ou estrito-sensos como assim, em nível de mestrado e doutorado. Então, eu só cheguei nesse diploma e nesse certificado, porque aí o curso de especialização é o curso, é um certificado graças àquele diploma. Nesse certificado foi, mais uma vez eu tive a oportunidade mesmo estando, e dando na universidade rural, o meu orientador, quando estou sendo um orientador da FamaSul, que é justamente o que eu falei para vocês, doutor Luiz Augustinho Menezes, doutor Luiz Augustinho Menezes, que trabalhamos junto na pesquisa de identificação de morcegos no município de Catende, e foi ao diploma da da FamaSul, que foi dar o título certificado como zoologa, mais uma vez na minha área, você já vê que já vai tornando específica a área dentro da biologia, dentro do curso de biologia genética e embriologia, veio a zoologia, que é uma das minhas grandes paixões para a zoologia. Pronto. Como mestre, esse diploma, mais uma vez, aí é um diploma, um diploma que só aconteceu, só chegou, é igual aquele curso, curso, só chega lá em qualquer outro curso se você tiver a base do ensino, eu parabenizo muito os professores de educação infantil, porque só chegamos em nível onde estamos devido às nossas bases, eu parabenizo demais os professores da educação infantil. E aí está mais um diploma que veio na carreira, na sequência, fruto da fama sul. Nesse curso de mestrado, aí, como falei, como relatei, ele é o curso de voltar na área da histologia, trabalhando com os essenciais, trabalhando, né, agradeço muito ao professor doutor Antônio Pedro, que foi professor da casa na área da histologia, agradeço ao professor que foi que deu esse leque, a João da Silva, que fiz curso com o professor João da Silva, tenho certificado do professor João da Silva na análise clínica. Com esse curso, eu agradeço a professora Cleiriana e ao professor João Rufino, professor Gil, dos professores da área da química, porque criou, guardou lá na minha mente, na caixinha, guardou a extração do óleo, a química, junto com a biologia que vem a bioquímica e fez com que eu tivesse visão para a minha linha de pesquisa, junto com o meu orientador, tinha essa linha de pesquisa que era justamente trabalho com cicatrização, minha linha de pesquisa é cicatrização, aí os textos, modelos de raça, né, analisando o sistema até argumentar a histologia, estamos resolvendo o quanto vai sendo o fruto, a botânica, aos professores, tem a professora, eu estou até esquecendo o nome da professora que foi professora da casa, Josabeth, a professora Josabeth, excelente botânica, a professora Josabeth, eu acho que não se não estiver enganada, traindo carinhões, não fui aluna dela em sala de aula, porém tive a oportunidade de assistir a algumas palestras com a professora Josabeth, e foi excelente, guardei muitas informações da professora Josabeth, e veio essa classificação, hoje eu trabalho já dando continuidade, pronto, dando continuidade ao doutorado, continuei com a linha de pesquisa e cicatrização, no modelo de rato, trabalho com o modelo experimental, que são os ratos, divido em dois grupos, o grupo absoluto e o grupo tratado, o grupo absoluto, é só os animais que provocam a ferida e o grupo tratado, ele recebe essa formulação dessa pomada associada ao óleo essencial, e são essas classificações que são as mitais, eu trabalho com as mitais, que são as folhas da jabuticabra, testando nesses animais, né, a arueira, também trabalhei com a alecrim da chapada, e eu só agradeço a formação, porque é, todos, você está aí, vai vir, todos os professores, trabalhei numa escola em Palmares, exercendo na área da licenciatura, trabalhei como na pedagogia, exercendo como educadora de apoio, envolvia muita habilidade na parte da pedagogia, de estrutura, me lembro muito das aulas da professora Francisca Calvocante, que, na época, eu acho que ela também era, não era, assim, permanente do quadro, não é? Mas, assim, era do contrato, mas, assim, um excelente profissional, foi da forma da... A irmã da professora Edilene, então, assim, são os professores que você vai construindo esse conhecimento, o conhecimento é um processo, não é? Ele vai sendo construído e você vai levando e vai aplicando e vai vindo as oportunidades. Quem diria que, hoje, em Carpina, na Mata Norte, estivesse com essa oportunidade aqui de estar com vocês, de estar com o professor Valvan, de estar com os professores, com a professora Cleidiana e com todos vocês, sentindo o gostinho, o cheiro aí da Mata Sul. Então, sou muito, muito, muito grata mesmo. Agradeço, professor Valvan, posso colocar tudo? Vamos fazer... Observar comentários dos... Ok, professora Érica. Primeiro, colocar que toda essa sua trajetória, eu conheço bem de perto, né? Eu, professora Cleidiana, que tivemos a honra de trabalhar, ensinar e construir com você toda essa trajetória. Lembro, e aí, pensando em ir lembrando de você, eu lembro de todos esses, da maioria que estão na sala, né? Alguns ainda não conheço pessoalmente, porque dessa questão aí toda de aula remota, provocada pela pandemia, da Covid, mas lembro muito, né? E esses, os colegas aí do oitavo, o Lucas, a Larisa, lá do sétimo, lembro deles nos primeiros dias também, da primeira chegada, no primeiro momento na faculdade, e aí hoje já vejo, né? Claro que vou ver também esses que estão hoje no segundo, terceiro, quarto e outros períodos, mas lembro deles, lá na chegada, e hoje eles já estão, vamos falar assim, um linguajar bem popular, bem taludinhos, né? Bem se desafiando para novas, uma conversa, numa das últimas aulas que tive aqui, no semestre passado, com Larisa, estava Larisa, estava Lucas, né? E Rodrigo e Jeff, Larisa já me contando das expectativas da vida, dizendo isso a ela, um pouco claro, com palavras diferentes, mas dizendo isso que você nos diz, que é marcar o ponto, que é marcar o interesse, que é marcar a responsabilidade de buscar aquilo que quer, né? Aquilo que se almeja. E isso se dá mesmo, como você bem fez referência, vou chamar de você como minha aluna, né? Uma de respeito. Uma de respeito. Isso nos remete a pensar assim, que não é só esse que está chegando, mas é aquele que também está terminando, né? Que se determine, que chegue, que se construa, e que a Casa Famaçu, como você bem disse, ela nos dá esse direito, né? Ela nos dá. Tem aqui como exemplo a aluna que também foi química que hoje está terminando biologia, a Laura Laiane, está aqui na sala, né? Então, é esse dinamismo, essa almejar de novos horizontes que você traz para a gente com muita propriedade e que nos deixa, né? Cada vez mais entendendo que essa é a forma, esse é o contexto. A sala de aula, o compromisso com melhores dias na vida, na vida individual, e como nos diz o título que colocamos, na vida coletiva, né? Na vida em sociedade. Esse papel do educador, né? Do educador, do licenciado em ciência biológica, que é chamado, eu sei que Cleiton e todos que estão, né? O Cleiton José, o Cleiton Ferreira, todos que estão, Kelly, Helen, todos que estão aqui já foram esses dias provocados a falar o que é que entende sobre as vacinas, sobre as doenças, sobre vírus, porque a sociedade, enquanto nos vê, enquanto licenciados ou como biólogos ou como estudantes de biologia, já não, já não, já não esquece com respostas. E aí é esse grande método social do licenciado, né? Do licenciado em biologia, que terá dois caminhos. Fica à vontade. Deixa eu fazer só uma ressalva, porque eu falei, assim, querendo mostrar o relatório de questão onde eu estou, que é no doutorado, agradecendo a FamaSul, mostrando a importância do curso de licenciatura e a formação, mas eu cheguei na FamaSul por seguinte, assim, naquela época, aí eu vou revelar a jovem idade também, porque eu já estou ficando madura. há 15 anos atrás, era coisa do outro mundo, a jovem sai de casa de família e dos pais, aquela criação, e ter que ir para outro estado. Paz que recife, era outro mundo, era o exterior. Não era isso, não sei se eu sou, não, talvez naquela época, a sua educação já fazia, menina não pode, menina não pode. Então, eu tive um pouco dessa educação, com todo respeito aos meus pais, porque, eu digo, ele sabe tudo, não é o que é melhor para os seus filhos. Eu tinha vontade de fazer medicina veterinária. E na época, assim, pela não permissão dele, não, não permissão, e eu fiquei agora. E até para ir para a FamaSul, para estudar na FamaSul, ter essa oportunidade de estar na FamaSul, foi, assim, tive que convencer muito, pedir, não é? Citar outras pessoas, assim, que foi aluna da FamaSul, que morava no município, enfim, fui estudar na FamaSul. E eu lembro de umas palavras, a lembrança, porque eu lembro da professora Zoriane, eu conheci a professora Zoriane no primeiro período de, já, acho que era matemática, devido ao seu curso de licenciatura na área da biologia, com habilitação em biologia, eu tenho que pagar muita matemática, o senhor pagou muita matemática, eu paguei muita matemática, e eu lembro, eu fazia, eu não vou ser professora, professora Zoriane, ela olhava para mim, e ela dizia, você tem todo o perfil de uma professora, Érica, e ficava aquele diálogo muito gostoso com a professora Zoriane, e ela mostrou, eu acho que também teve essa necessidade agora, mostrou essa importância da licenciatura, e ali foi construindo, e eu fui me apaixonando pelas aulas, pelos ensinamentos de vocês, dos meus mestres, e foi criando essa construção que eu não me vejo mais sem a minha sala de aula, aliás, o fato de estar afastada no mestrado e doutorado, eu tenho uma saudade imensa, 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 e eu estar no mestrado e doutorado, os meus colegas de classe, os meus amigos lá dos cursos, almejam fazer uma licenciatura, mais uma vez, a importância da FamaSul, tem um assim, amigos, que fazem, o curso de medicina vai estar depois fazendo um curso de licenciatura porque quer ensinar, está no mestrado, porque quer ensinar e não quer atuar na clínica, ensina, ensina, está em sala de aula, está passando o conhecimento, está nessa socialização com alunos, está em aulas práticas, assim, é assim, você cria a paixão, pelo menos foi comigo, não é? Eu posso dizer assim por mim, porque não tem, você passa, não passa a ter mais aquela necessidade e essa paixão que eu tenho pela minha casa. Isso mesmo, você está corretíssima e eu vou comentar aqui uma, só para finalizar o meu pensamento, é isso mesmo e convido, depois vou ler aqui umas chatas que tem aqui, uns inscritos para você comentar o pensamento dos colegas aqui, tá bom? Mas, eu quero te dizer isso mesmo e para todos, essa ansiedade ela é inerente ao ser humano, o ser humano em todo o ambiente que ele chega, até para adaptação ao meio e poder sobreviver, ele faz um grande estudo do ambiente, ele às vezes nem, a gente às vezes nem percebe o que está fazendo, mas o próprio organismo faz, discute se ali está bom, temperatura, se ali está bom, várias questões, cheiro, odor, paladar, tudo ali, o ambiente nos diz logo e o nosso organismo, enquanto ser humano, vai aceitar ou não estar ali. E a gente chega na universidade, a gente chega no ensino superior e a gente chega na fama sul com esse, como cheguei e como você chegou também, como você bem disse, sou filho aí da fama sul, hoje com mestrado em genética. Então, a gente é levado a isso, isso é da natureza mesmo, de todos os seres vivos e é especial do homem porque ele se entende parte, bastante integrante do meio porque ele entende o meio, as outras espécies convivem com o meio. Isso nos remete a essa ansiedade, mas, e essa ansiedade social é muito mais forte, né? porque a gente pensa que quando é que a gente vai, quando é que a gente vai exercer a função, como é que a gente vai com mestrado, como é que a gente vai com doutorado, né? Aí, é isso que a gente tem que sempre estar almejando, pensando, refletindo, né? E aí, conversa muito com os nossos alunos, conversava com você e sempre dizia, olha, é isso mesmo, né? O biólogo, ele é lançado a esse mundo acadêmico, ele é lançado a ser professor e bons professores, você citou, aí, colegas que terminaram o Famaçu e são ótimos, excelentes professores, né? Alguém colocou aqui, aqui, em Boneto, todos são ex-professores, os professores são ex-alunos da Famaçu, de fato, aí, nos diz isso, o quanto é importante a nossa vida acadêmica, porque a gente aí se entende, né? Avança enquanto pessoa, tem novos sonhos, né? Começa, como o Kellen disse aqui, da saudade, né? Laura, de muitas saudades de nossos eternos professores, a exemplo, Laura é que está fazendo ex-química, hoje faz biologia, sei mesmo que tem saudade, de muita saudade mesmo do professor Orlando, o Fernando Orlando, que esteve aí conosco durante muito tempo. Isso é, a Lucilene diz, a professora Érica arrasa muito, fantástica, isso mesmo, a Érica hoje é um grande exemplo, sabe? Ela hoje é um grande exemplo de construção, e pelas falas, e pelo jeito da Érica aqui, e hoje tem duas filhas, né? Que já estão galgando a universidade, que estão chegando lá, é casada com... O professor Orlando, sem contar que a Famaçu, não só deu o título de professora, mas como casamento também, não é? É, isso que eu ia chegar, ela é casada com o colega do professor Antônio Pedro, né? E foi meu mestre também, meu professor. Então, a vida nos leva a essas jogadas, a esse interesse, né? Isso é muito bom. Aqui o Jeff diz, Cris da Céu, é ótima professora, e de fato, né? É, Lucilene, realmente, acho que quase todos os professores de Bonito foram formados pela Famaçu, de fato, Lucilene, é isso mesmo. Então, o Lindomar diz, professora, somos a família Famaçu, é assim que a gente tem que se entender mesmo, Lindomar, não é? Para ir construindo, não é? Claro, e sempre digo, as dificuldades são grandes, está uma faculdade colocada em um meio, não é? Uma região com dificuldades sociais, não é? Com até baixa estima mesmo das pessoas, às vezes, pela falta de melhores alcances sociais, e é o ensino superior que vai levar isso. E é a cadeira da Famaçu que, às vezes, nos dá melhores condições de vida, melhor trabalho, melhor emprego, salário, né? Que faz parte da vida, e ele está colocando, tenho muito orgulho de ser aluno do Famaçu, e vamos nos orgulhar mesmo, a critéria de saudades, professora Cleidiana, aí a Lucilene diz assim, posso falar em especial do curso de Biologia e sou ex-aluna do 2014.2, e todos os professores são excelentes. Durante o curso, me apaixonei mais ainda pela área de Biologia. Aí é isso que você estava colocando, Erika, e se quiser, em torno dessa fala aqui do Lucilene, ela terminou em 14.2 e se apaixonou mesmo pela Biologia, é isso mesmo, né? A gente se apaixona, a gente não consegue ver a natureza destruída, consegue? Enquanto ex-alunos de Biologia. Não. E aí, alguém fez também algum comentário até em relação à família. Criamos a família e família, uma família grande, não fica localizada só aí. É como eu estou dizendo, ela vai na Alagoas, ela abrange todos os municípios, vem dizer aí, toda essa região de Mata Sul, todos que estão ocupando, tendo essa oportunidade dos seus empregos, de concurso e tudo, ela se dá a essa família, dela agora achou mesmo o nome assim, família, né? Temos aqui só em minha família, né? Eu considero assim, foi eu, foi meu irmão, é a Ana Cláudia e o Paulo de Itácio, que são os filhos de Antônio Feiro, são frutos da Fama Sul. Até como exemplo mesmo, o Paulo de Itácio, ele hoje está com sargento da PM, um curso, diploma da Fama Sul, a Ana Cláudia também, mora em João Pessoa, já fez outro curso, teve a oportunidade de entrar como portadora de diploma em outro curso em Direito com o diploma da Fama Sul. Então, você vê, já foi para outra história, já está lá em João Pessoa, que é nosso fruto, aí. 2014, eu acho que bem fácil ter sido também aluna do professor Antônio Pedro, não é? Não lembro a aluna que o senhor referiu, que falou, não é? Então, é isso. os alunos, eles vão ocupando espaços, vão fazendo amizades, vão construindo socialmente, em Bonito, todos foram professores, eu já tenho alunos, ex-alunos, que já estavam atuando como professores em Bonito, tenho uma grande amiga, me refiro a ela, estudamos junto na especialização, Eide Amorim, que trabalha até com escorpião, também professora, é fruto da casa, Edson, Edson hoje é em Tamadaré, diretor da escola, também parece que já ia trabalhar na Gré, fruto da casa também, Reginaldo também em Colônia Leopoldina, ele era aluno do curso, do curso de biologia, também ocupa vários espaços, a esposa dele era do curso de, Cristina, do curso de história, também ocupa os espaços lá, então são frutos, são frutos da farmácia, que cresce e vai se multiplicando, se um dia fizer assim, um reencontro dessa família, na farmácia não vai acabar não, professor, vai ter que arrumar outro espaço, porque, assim, dos ex-alunos, um ex-alunos, encontro dos ex-alunos, é... É, o Lindomar diz, quem faz o que gosta sempre é melhor do que faz, de fato, né? Agora, isso, Lindomar, e aí eu deixo também para a Érica comentar esse pensamento, e aí é a dedicação, né? A dedicação da construção do conhecimento, esse tal ligado, às vezes a gente despreza uma área e atribui melhor condições à outra, uma aula de didática, às vezes parece ser fadonha, uns estágios muito preocupantes, mas são eles que formam o professor, né? Não é isso, Érica? E vai se descobrindo qual é a área que quer, quando eu estou muito rindo, agora tem a área, não só a área da biologia, mas as áreas específicas que a biologia nos oferece, e estão citando, 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 mas quem é o grande professor de genética? da onde foi que ele veio? Da região. Estamos com ele, sem essa oportunidade, não é? Quem é um grande mestre, e mestre, e mestre, não estou falando mestre, meu professor de mestre, meu professor de mestre, em título de mestre, como mestre e professor. Sou Valbano Carvalho, tá? Não vejo outro, não, com essa competência na área da genética, e está em Recife e é raro também. Na própria universidade, eu não vejo, não é porque estou aqui à frente, mas é a realidade do professor Valbano nas suas aulas que não tem como esquecer, não, da importância da genética, e quem não aprendeu também a probabilidade lá com o Lindenberg, também não aplica na genética, não, não é professor Lindenberg, na sua matemática, era excelente o professor, era, não, é excelente o professor na matemática, e vai vindo os professores, vocês vão vendo, vai vindo, porque, assim, era muito, era muito, assim, eu creio que seja dinâmica, e aí, assim, quando eu tive essa oportunidade, muito dinâmica, muito dinâmica, não faltavam as atividades, não faltavam os seminários do professor Valbano, o professor Valbano era bravo, viu, mas não posso dizer, ele continua, mas, assim, era ensinar a ensinar, eu lembro a grávida, viu, vê que história, viu, você e os colegas, viu, Cícero, escuta essa também, tudo que está caladinho aí, e todos os que estão na sala, tem um aluno, alguém deve conhecer aí, de Gamileira, não foi do mesmo tempo que você, não sei se ele entrou, ele está na especialização agora, nome Juninho, ele vai lá de Gamileira, Juninho é excelente, foi meu aluno, foi teu aluno, eu estava querendo falar, não sei, Juninho Campos, Juninho Campos, ele tem uma criação, ele tem uma criação de diversos animais, e tem um ganso, aí ele foi, colocou o nome do ganho, coloca o nome de pessoas, nos animais dele, várias espécies, aí ele botou o nome do ganso, é Valbano o nome do ganso, aí eu espero que a gente tenha colocado, não é o nome do meu nome, aí ele foi, me mandou uma foto, comentou isso na sala de aula remota, da especialização, agora há pouco, aí eu, um dia desse ele ligou, porque eu estou orientando ele na pesquisa, aí ele, eu estava com minha esposa ao lado, e disse, Joelma, vê que história é aqui, aí ele, aí Joelma foi, perguntou a ele, questionou, por quê, né, isso que você disse, o Ganso é muito bravo, aí eu digo, é danado, é danado, não é, gente, mas, às vezes, o meu jeito, o meu rude de ser, é para que tudo se construa da melhor forma, talvez isso ajude. Para disciplinar mesmo, vai estar onde estamos hoje. É, eu sou professor de carteirinha, sou professor de 88, e o tempo não me mudou muito na sala de aula, para mim, um barulho de sala de aula, qualquer barulho de sala de aula, já me incomoda demais, né, ali é, o conhecimento, ele tem que ser respeitado, a ciência é de muito respeito, né, mas, o Silene diz aqui, a palestra é muito interessante, de forma incentivadora, muito importante para todos, não é isso mesmo, Érica, você também entende sua palestra, e comenta, por favor. Com certeza, eu vejo, eu estou dando, eu estou falando para vocês, não é o que está distante, não, estou falando, da importância social, que é o curso de licenciatura, as áreas que vocês podem, esse leque que vocês têm, e estou falando, o exemplo vivo está aqui, estamos aqui, professor, Valban e eu, estamos aqui, que somos exemplos, que somos frutos, e que dificuldade vamos ter, não é, porque se eu for contar todas as dificuldades que eu enfrentei, eu não só enfrentei, chegar a Famaçu, como chegar a Famaçu, passar por dois processos cirúrgicos de ovário, depois teve as duas gestações, mas concluí, estou aqui, não é, e aí, quem é que não tem problema, quem é que não tem a dificuldade, que é uma questão que temos muito na região, principalmente o financeiro, e devido a toda essa pandemia, quem é que não tem, eu lembro que nas formaturas da Famaçu, eu queria ver quem é que não chorava, os relatos de pessoas que deixavam de fazer, eu lembro que um orador, eu só não lembro o curso, eu chorei bastante, e ele contava, ela contava, ela foi uma aluna que deixou de fazer a sua feira para poder se matricular, na época, e estava ali agradecendo, e já estava empregada, trabalhando, e tendo a recompensa de tudo aquilo que foi aplicado na Famaçu, que veio para o bem dela, não é, então, é o que a gente enfrenta, as dificuldades, não é, o professor Vavão sabe, o professor Antônio Pedro passou por um processo, não é, de câncer, mas veio o mestrado, e veio o doutorado, e é assim, é assim, quem é que não tem seus problemas, são os desafios, são os desafios, são as pedrinhas que a gente tem que ir afastando, tirando o sapato, e enfrentando, 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 e assim, não é ficar de lamentações, não é ficar, é sentar, estudar metas, metas, as metas são de vocês, construa isso dentro do coração de vocês, vocês tenham metas, nós temos metas, não é, nós temos, se eu tenho com certeza, Daniel tem suas metas, eu tenho as minhas, e não desisti, não desisti, não desisti, e o curso de licenciatura e biologia, não é, ele leva, esse curso leva, a voar mesmo, não voa, quem não quer, não voa, quem não chega, onde quer chegar, onde se almeja chegar, quem não quer, não vai ser o curso, porque, o curso da formação, o curso da formação, ela tem grandes mestres, e tem a grande importância, na, na sociedade, região como toda, então, ela não estava aí, não é, ela tem essa grande importância. Há um comentário logo abaixo desse, Bruna, que diz assim, às vezes eu chamo Bruna, porque é Érica Bruna, viu, gente, o grupo da sala, que minha primeira vez é chamar assim, não é, Érica? Era o que eu ia para o seu avanço, eu chamava Bruna, só chamava Bruna, não é, não sei se é assim, interessante, mas ficou marcado, Érica, vê, o Cleiton, acredito que o Cleiton é do segundo período, então, está chegando agora, bem recente, estou vendo um jovem, falei com ele, eu acho que hoje, para o telefone, ele diz assim, abriu minha mente, incentivou a não desistir do curso, não é? Deu o desafio, veja, veja a sua responsabilidade agora, Érica. Olha, Cleiton, eu já vou me autoconvidar, eu vou para a sua formatura. e vamos comemorar muitas vitórias, viu? Em relação, você está fazendo o curso de licenciatura de biologia, que você está conversando, estamos fazendo esse, essa mesa redonda, esse diálogo, muito gostoso, com a experiência que eu estou dizendo, sou Valbam, e a minha pessoa, estou no doutorado, em uma universidade, e tem mais um detalhe, devido à FamaSul, devido à experiência que eu tive na FamaSul, como ensino, e em toda a região, na rede estadual, levou a fazer o doutorado e passar em terceiro lugar. Eu fui, eu vou dizer, eu vou contar um detalhe, teve uma época que, o fato, mas acho que os alunos, eu também não dizia nada, quando eu fui fazer a seleção do doutorado, eu faço o doutorado hoje num programa chamado Ciências Veterinárias, na Medicina Veterinária, então, quando eu fui fazer essa seleção, que eu olhei, o grupo era, mais ou menos, de 28 pessoas, e para o meu orientador, só tem uma vaga, e tinha uns três, dois, que eu também nem sabia, nem queria saber, quando eu vou fazer um concurso, uma seleção, eu quero saber quem está concorrendo comigo, não, eu vou no meu preparo, e a FamaSul mais vezes me eleva, sabe como? Eu sentei, eu cheguei ao meu deumente com o meu currículo, chegou aqueles currículos, mas a minha experiência, que eu tive na FamaSul, e a minha experiência, como licenciatura, levou ao terceiro lugar, quando eu passei, quase ninguém agretou, e eu era, não todos, toda regra tem exceção, tinham certas discriminações, porque eu era de lá do interior, de lá de Catende, do Osh, do Osh, da Bolsa Cojo, eu sou pesquisadora do CNPq, CNPq, só vem três bolsas, para todo o programa, e da universidade, três bolsas, e eu sou dessas três bolsas, para você ver o que é a FamaSul, o meu orientador, eu acho que ele só tem, eu acho que até ele mesmo está afim, quando eu passei na Salação do Mestre, eu passei em sétimo lugar também, com bolsa pela CAPES, em sétimo lugar, e no doutorado em terceiro lugar, como bióloga, viu, eu não passei como médica veterinária, eu passei como bióloga, como professora, bióloga licenciada, com as experiências, com o diploma da FamaSul, com a experiência profissional, de sala de aula, da região Mata Sul, sou muito grata a todos os meus alunos, meus diretores, e em nível superior, com a oportunidade que o professor Voban, professora Cleiriana, professor Luiz Augustinho, professor Antônio Pedro, me deve essa oportunidade de estar aí com vocês, vocês veem como eu sou grata à FamaSul, muito grata mesmo, e toda, toda a equipe docente da faculdade. Tem uma outra experiência, tem uma outra experiência bem interessante, de dias a pouco, é uma aluna, ela está na sala, Gabriele, ela é tão apaixonada pela biologia e ciência biológica, e quer continuar, na trajetória indo para o mestrado, doutorado, eu acho que agora ela é quinto período, quarto período, quarto período. Ela fez um... Como é? Colocou um... A molécula de DNA feita com... Como é? Fez uma tatuagem da molécula de DNA no braço. Ela está marcada pelo DNA humano para o resto da vida, como sempre, né? E aí, eu queria que tu comentasse isso, essa ida... Primeiro para o mestrado e logo depois para o doutorado, né? O desafio de tal, montar esse currículo, começar a se montar quando? Logo lá nos primeiros períodos do curso, como você já disse. Mas para a gente sintetizar mesmo e deixar isso guardadinho na memória dos nossos jovens aqui, né? Tem muitos aqui que estão lá nos seus vinte e poucos anos, alguns mais trinta e poucos anos, conheço aí a Selma, que já é muito jovem ainda, né? Mas a tia de alguns aqui vão falar assim, né? Então, vou pedir licença a ela para dizer assim, que ela sabe quanto a respeito eu estou falando isso. Aí, eu queria ver isso, esse passo, ali, passo dessa construção desse currículo. Você terminou de falar, mas para a gente sintetizar bem, deixa a mádima aqui para os nossos ouvintes. na organização. É como uma experiência pessoal foi como eu disse a vocês, né? De querer ir logo, sair do ensino médio e aquela questão de, não, quer ir para a capital, quer ir o jovem, né? A mente do jovem lá com seus 18, 17 anos, ele quer assim, pensa que o mundo é dele, quer ir como quer. E foi assim, eu queria ir a capital, morar na capital e, assim, não dava. Não era só a questão, não só da formação, da criação, mas também o financeiro também contava. E não poderia pegar um jovem e soltar dentro de uma capital. E a fama sua, conhecia, conhecia a mãe de uma amiga minha, das minhas grandes amigas de infância, ela estudava fazer o curso, essa senhora fazia o curso lá de licenciatura na área de história. E quando eu fui relatar o que era a fama sua, o que era uma faculdade, na época ela não era a outra partida ainda, só era a fama sua mesmo. E, assim, explicar ao meu pai que os sonhos, né, de ter um curso em nível superior, já que não me permitiria ir para uma capital, não era a questão de que ele me permitisse estudar. e ele permitiu. Foi muito emocionante. Na época, você vê que já estou ficando madura, professor. O resultado se dava até pelo rádio, se eu lembro disso. Se dava aquele resultado dos aprovados e dos reprovados pelo rádio. Você tinha que ligar mesmo a FM e vinha até agora o resultado da seleção que passou. aí tinha os cursos e eu dizia, né, chega, aí você ficava ali, rezava a terça, orava, fazia tudo e chegasse o seu nome, né? E quando eu vi o meu nome e deu a provada foi a emoção muito grande, mas poder estar no curso de biologia. E vamos iniciar esse curso de biologia, só que teve esse desafio no curso de biologia que foi o meu primeiro procedimento cirúrgico, eu tive problema de ciste de ovário e aí foi o meu primeiro desafio. E lembro muito como é chegando, como eu digo, minha casa, meus mestres, porque aí vem a professora Eliette, era uma professora de português, a professora Eliette, não lembro o município da professora Eliette. E aí eu contei a ela, chamei a ela, passei a passar por esse procedimento e não queria desistir do curso e ela deu aquela toda força de não desistir do curso. Não é? Começou, acho, com os outros professores, porque eu era, lógico, o primeiro período, o medo, o novo, o desafio, já tive aquela, o medo de não ter, não era nem o medo, a frustração um pouco de não ter, e aí recife, então já estava tendo aquela frustração. Mal iniciei meu curso, uma frustração de saúde, é uma questão de saúde. E nessa questão de saúde, aí eu iniciei o curso e tive essa oportunidade, eu fui tomando gosto, não é? Assim, eu sempre gostei muito de estudar, de estar sempre com meus livros e dedicar. E aí foi vendo as curiosidades num curso de licenciatura, pagar muita pedagogia, muita matemática, como eu já falei, aqui já relatei, e fui construindo e veio a primeira oportunidade de sala de aula dos projetos. Não ensinei muitos dos projetos, eu gosto muito dos projetos sociais. eu fui convidada pela prefeitura de Catembe a ensinar num projeto numa área rural e foi uma experiência muito válida. E ali foi, acho que, também, junto com a farmácia veio o desejo mesmo de querer estar em sala de aula, de gostar, começar a gostar do curso. Começar a gostar do curso, você vai construindo primeiro, e eu fui tendo naquele primeiro projeto, que eu não me lembro se na época os pequenos eram uma amiga, não estou nem lembrada, essa equipos grandes na faixa etária de 15 anos se chama EJA. Só que era nova mesmo, não tinha nem 18, 19 anos, já fui para a sala de aula. Para a sala de aula e fui construindo já dali a minha carreira na licenciatura, tomando gosto, vindo os sonhos, começando a vir e criando esse leque, essas amizades com o senhor que eu creio que na genética é na parte do período, o professor João Rufino, um professor de cálculo muito bom, paguei cálculo em dois. Eita, professor de cálculo, paguei professor Reginaldo, professor Valvão, professor de cálculo, um alto, moreno, bem torcedor do esporte. O Lourival? O Lourival? O Lourival era física, Hernandes, Hernandes, aí fui construindo aquele leque, assim, eu fui dando força, eu fui tendo incentivo da equipe mesmo, docente, me apaixonando pela licenciatura, mas de vez em quando eu cheguei a professora Zoriana e dizia, não quero ser professora, você tem perfil já de professora, isso é uma brincadeira, muito gosto da professora Zoriana, a professora Tânia, que foi minha primeira professora no curso mesmo de biologia, volta da disciplina de biologia, que era biologia 1, 2 e 3, pagava dentro do curso de biologia, a professora Tânia, ela não estava, ela saiu, faz tempo a Tânia, em Recife, em Garaçu, eu tive um contato rápido com ela, enfim, falei com ela essa semana, semana passada, está em Garaçu, a professora Tânia. Então, os contatos foram construindo a paixão pela licenciatura e tem que ter afinidade, tem que ir gostando, vai construindo, você vai em busca do que você quer e dentro daquelas metas minhas de querer almejar a especialização do mestrado e o doutorado ao longo do curso e se identificando com as disciplinas, não é? E as disciplinas mesmo, assim, a minha paixão mesmo, a zoologia, não é? E a histologia, apesar que eu vejo com muita complexidade a histologia e a genética das áreas da biologia que eu vejo com muita complexidade, mas sempre eu gostei, não é? Nunca dei nenhum trabalho, não, dei trabalho em genética. Vou perguntar se ao vivo é, Paula. Mas foi excelente aluna, não é? Foi excelente aluna. Eu gostava, muito genética, eu gostava. E foi construindo, foi abrindo as oportunidades de seleções para contratos de escolas, particulares, como em Cátia, trabalhei no Francisco de Assis, era uma escola particular, tive a oportunidade de lecionar algumas aulas, assim, no Santa Terezinha, rápido, substituí em alguns professores, lá, sou adulto, que também foi professor da casa, o grande professor é adulto, foi professor da farmácia também, adulto, excelente professor, substituí ele na Santa Terezinha. E essa oportunidade foi criando, e aí eu disse, não, eu quero, foi quando eu disse a mim, eu quero continuar na vida acadêmica, eu quero ser professora. Mas aí veio os obstáculos com o meu ponto de cirurgia, de filhos, doença do esposo, mas comigo. E é difícil, porque você vai fazer uma seleção dessa. Informações tem muito. Aí, o que eu digo, proteja a mente, vocês que são jovens, vocês que estão no primeiro, segundo, terceiro, proteja a mente. Eu tinha sempre isso comigo, sabe, só o Valbama. Alguém vinha e dizia algo assim, eu sempre protegia a minha mente, eu sei o que eu quero. Eu tenho a minha meta. Olha, eu sempre tive isso comigo. Quando eu vim e dizia, toda noite para a Famaçu, de ônibus, aí quando eu operei, interior, às vezes tem muito, não tem isso, não é? Chegava na minha residência para conversar com o meu pai, proíbe essa menina de estudar. Eu não sei o que é que eu digo, eu gostava de estudar e era proibida de estudar, sempre teve esses obstáculos. Então, eu disse, não, eu vou, eu fui conversar com o senhor, acho que o senhor não lembra, para me dar a oportunidade de fazer as provas da minha segunda cirurgia. e aí eu protegia a minha, eu digo assim, proteria primeiramente metas. Eu sei que eu fui atencioso com você, porque isso eu sou mesmo, com quem conversa comigo. Eu vou e bastante mesmo, nem eu, nem era meu professor ainda, parece que era o diretor do departamento. Cheguei assim, quero falar com o diretor do departamento, no segundo período. Professor Obama, me socorro, vou fazer uma cirurgia de cisto e ovário, eu não quero desistir do meu curso, o senhor olhou, passou a mão no seu, olha, eu lembro, passou assim a mão, passou, desse jeito. Disse, se eu faço a sua cirurgia, pós procedimento cirúrgico, traga atestado, e conversamos. Foi desse jeito. Aí eu fui fazer a cirurgia, depois o senhor pegou aquele atestado, conversou com toda a equipe docente. Aí foi o meu primeiro contato com o professor Antônio Peito, que hoje é meu esposo. Na época só com o professor mesmo, assim, o contato de poder ter a oportunidade, ele foi aplicar uma prova. Aí todos vinham a poder receber a segunda oportunidade, porque até quando eu voltava do procedimento cirúrgico, tinha iniciado, eu perdia as segundas avaliações e perderia a segunda chamada, chamada funcional assim, a segunda chamada eu perderia. Então, automaticamente, eu era reprovada, reprovada no sistema. mas eu disse, não, traga o atestado do seu procedimento cirúrgico e vamos fazer essas provas. Está bem? Mais uma vez, a gratidão a vocês. E fiz essas provas e com a minha meta, eu protegia. Meta é o que eu quero, eu quero terminar o meu curso de licenciatura, eu quero ser professora. Está determinado. Então, se vinha aqui, se vinha outro falar, se vinha aqui, vinha aqui, eu só escutava, e fazia assim. Pela educação que temos, não pode estar respondendo a todo mundo, tem idade, tem isso, não, hoje os jovens já dizem logo, não é a minha, não dizem logo, por quê? Por que é que eu não posso? Porque não sei o quê, mas não tinha muito essa autoridade num período atrás, assim. Então, comecei. Assim que terminou a famaçuda, se eu vou fazer especialização, eu quero, aí eu disse, agora eu vou em Recife, com duas crianças, eu estava com duas crianças, eu vou fazer o curso de licenciatura, vou concluir, vou atuar, fiz a seleção, não esperei nenhum concurso, fui logo a seleção do Estado, passei, já fui ensinar, e se vou fazer a especialização. Era, eu vou, eu quero, eram minhas duas palavras, eu vou, eu quero. Para onde é que tu vai com cirurgia? Vou estudar. Para onde é que tu vai com duas crianças? Vou estudar. Porque você tem que separar a vida profissional da vida um pouco pessoal, não é? Os obstáculos tem, vai ter para mim só, vai ter para todos, eu vou e eu quero. Eu quero e eu vou. De acordo com minha crença religiosa, se Deus não permitir. Então, era assim. E na minha, isso eu vou planejando, vou formando, eu tenho aqui, está vendo aqui, está um planejamento já, aqui, vinha de tantas, então, primeiro se chama planejamento, você planejar o que você quer. Qual é a sua meta? só quem responde é vocês. Qual é a meta que vocês querem? Qual é a sua meta? Quando eu terminei a licenciatura, como eu estou dizendo, seleção para especialização, passei também em uma boa colocação, eram poucas vagas na Universidade Rural de Pernambuco, fui logo, perguntei logo, para ser orientador, tem que ser aqui da Universidade Rural? Não, eu estou aqui com meus professores, vou procurar um dos meus professores da minha casa. Aí, vou em contato com o professor Luiz Augustinho, porque eu ia fazer uma classificação taxonômica no museu em Camusíde, São Fé, que tem que ter aluna nossa, Eliane. Eliane é professora lá em Camusídeo, excelente profissional, estou comigo. Ela disse, você tem minha casa como a Pue? Aí Luiz Augustinho disse, não, você vai trabalhar comigo. Aí Luiz Augustinho me convidou, ele é especialista, no Cegos, aí disse, você quer pesquisar comigo? Aí veio, os professores, o professor quer que eu pesquise, meu orientador mesmo, você fica. E Luiz Augustinho me deu essa oportunidade. E ele foi também, ele era bem prático, Luiz Augustinho é bem prático, né? quer, eu disse, quero. Eu não pude pensar muito não, quero, quero. Olha, quero, 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 Em Recife, tal hora, tal lugar, assim, 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 tipo a mata. Quando eu estou na mata, menino com febre, liga o telefone, eu orientava as meninas por telefone, dedo de pirona, dedo de lenor, mas lá, e o professor Luiz Augustinho só observando, realmente ela quer. Aí pronto, aí começou a abrir as portas, graças a Deus, deu a oportunidade, foi quando veio a primeira oportunidade, quando a professora Cleidiana afastou ao convite do professor Antônio Pedro, depois veio o convite seu quando o professor Reginaldo, acho que ele era de ecologia, se afastou para fazer mestrado doutorado no Rio Grande do Norte. Não foi Reginaldo? É Reginaldo, é Edinaldo, o professor Edinaldo, que era muito também do seu castro, de geografia. É isso mesmo. É de barreiras. É, ele está aqui. O professor Edinaldo, vou aproveitar a Erika para dizer, o professor Edinaldo está aqui na sala, boa noite, professor. Estava esperando a professora Erika desse tempo, e ele já fez um comentário aqui, Erika, da sua performance, e parabenizando. Foi o professor Edinaldo, excelente professor, foi meu professor de ecologia, o professor Edinaldo, e uma das oportunidades foi substituir o nome e o desafio, substituir os nomes, não é? Porque a fama sul com os nomes que tem, substituir os nomes, eu confesso, eu entrava tremendo na sala de aula, depois é que eu digo, de repente, voltou, vai esquentando. O professor Edinaldo foi fazer o mestrado de doutorado e eu substituí por o professor Edinaldo. O convite já é o professor Valbão. Depois teve o convite e trabalhei, trabalhei em vários mandatos da fama sul, agradeço a todos, trabalhei. E o senhor teve outros convites também, de que outras pessoas também, e é sempre essa troca. E aí veio a seleção do mestrado, quando eu estava almejando fazer o mestrado, porque aí as filhas já estavam grandes, foi quando o professor Antônio Pedro teve câncer, e aí eu sou grata a ele, porque ele disse assim, você vai fazer a seleção. Eu fui fazer a seleção, lembro como hoje, o professor Antônio Pedro, que era o professor da casa, estava afastado, porque estava com câncer, estava indo ao transplante, e eu fui fazer a seleção. e fui de ônibus, tem esse lado, sempre tem uns altos, é feito o rodar, a verdade é o rodar gigante, o baixo, alto, baixo, mas eu sempre tenho aquela métrica, mestrado, doutorado. E eu fui fazer de ônibus com o computador emprestado, para fazer a seleção do mestrado. E fui fazer brincando, pensando, não, vou fazer como experiência, aí passei em sétimo lugar. Aí tive que pedir a exoneração realmente dos cargos, de alguns cargos que eu já exercia, no município de Catende, porque eu, como tinha os cuidados com o paciente oncológico, e tinha que ter cuidado com o mestrado, que ia ser uma novidade, lógico, então não poderia continuar. Quando foi, aí veio o Carpina, devido a toda essa conjuntura de poder conciliar o mestrado e o tratamento do meu esposo, do professor Antônio Pedro, que estava transplantado, quando eu dei início ao curso do mestrado. Então, você chega já com uma certa idade, não aos 36, 37, já estou com 39, e eu falo claramente, minha idade, porque eu sou muito grata estar aqui, poder, mais do que nunca, diante de toda essa situação, uma mulher que veio do lado do interior, porque essa, você quer que possa ficar agindo assim, aí eu não me permito, viu? Porque veio de Catende, veio de Qual, mas veio da formação, não, eu vim da formação porque eu tenho competência, eu estou aqui, eu passei porque eu tenho competência, se eu estou aqui, eu tenho competência para cumprir com a minha obrigação. Então, mais uma meta, aí foi quando eu passei em certo lugar, pesquisadora da CAP, só tinha 14 vagas, tinha 28 pessoas, e eu passei em certo lugar, com todo essa problemática, mas é o que eu estou dizendo, meta. Eu não dou ouvido não, sabe? O pessoal falando assim, eu vou aqui, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí, doutorado, aí você está, você sabe, tem um mestrado, uma dissertação, uma defesa. Eu estava, você se sente, assim, suga suas energias, não é isso para o seu vovão, mestrado. Mas eu estava, mesmo assim, com as energias, eu disse, eu vou fazer, eu qualifiquei em setembro, fiz a seleção do doutorado, no mês de novembro, e comecei, defendia, porque eu tinha que, eu tinha que defender, senão eu não assumi o doutorado, defendi em fevereiro, e começava as aulas de doutorado em março. E assim eu fiz, peguei a mesma linha de raciocínio, montei meu projeto, faço, lógico, pelas avaliações, já nesse período, do orientador, da minha co-orientadora, que não é de Pernambuco, minha co-orientadora, é de Minas Gerais, da Universidade de Minas Gerais, a doutora Lígia Estevam, e assim, quem tem que acreditar na gente, é a gente, não é? São poucos, e assim, eu não dou oito, não é metas mesmo, sou assim, é bem popular mesmo, é metas, é metas e o que você quer, é metas e o que você quer, até brinca, aí agora, e veja só, não perco a oportunidade, pandemia, pandemia, cuidado na mente, todos esses cuidados que temos que ter, o medo, algumas, muda a conjuntura, porque eu já queria ter feito meu experimento, aí vem outra, outro obstáculo, é outro obstáculo, em nível nacional, não só foi o que eu estou passando, o que é que tu vais fazer? É que eu disse um curso de inglês, aí, entra alguém, de novo, eu estou no modo assim, quando olham para mim, você já está aí, você quer fazer inglês, para quê? Aí, a vontade é de dizer assim, assistir Netflix, as séries em inglês, mas não, porque eu tenho minhas metas, eu tenho minha meta, pós, doutorado, em dois, menos de dois anos, eu tenho outras, quem sabe um, PHD, quem sabe um sanduíche, fora, quem sabe, no Brasil mesmo, eu tenho minhas metas, está comigo, já estou dizendo, eu não sou de dizer, eu vou deixar aqui, guardado na minha caixinha, e metas, e sim vai ter aquele, é o obstáculo, eu digo é o obstáculo, vai fazer para quê? Tu queres isso para quê? Está vendo que isso não vai levar a nada? Então, é poucos com quem você pode pontuar, e ter esse diálogo das suas metas, e é quem entende, quem entende do processo acadêmico, é quem está na academia, são os professores, aí é o professor Valban, é o professor, todos os professores, é traçar, é planejar, e ir em frente, é isso que eu fui construindo, meu currículo, nessa conjuntura, vindo uma aluna da Fama Sul, com todos os obstáculos, eu só tenho a agradecer a todos, todos vocês, que foram os meus alunos, a vocês que estão me ouvindo, abraço, para vocês terem como assoperação, vocês terem metas, metas, sentar e estudar, e metas, cansou, tomou uma garra de café, tomou a noite todinha, não pode manhã, pode madrugada, deixa para dormir quando morrer, quando morrer, dorme bem muito, vai estudar, olha, eu sou prática, nesse sentido. Muito bom, aqui a fala de Érica, e aproveito aqui, para colocar, a experiência de Lucilene, que ela disse, eu trabalhava durante o dia todo, e às seis horas da noite, saía de bonito, para a Fama Sul, só chegava de volta, às 11h30, da noite, deixa aí, ou só, isso é a experiência, da grande maioria, dos nossos alunos, estudantes, e é desafiador, desafiador, como a professora Érica bem coloca, desafiador é isso, desafiador é pensar nesses problemas, e acreditar neles, como uma forma de a gente avançar, o Lidon Mar diz, é isso mesmo, desde sempre, o Lidon Mar faz aqui, não conheço o Lidon Mar pessoalmente, as várias comentários, nessa linha, do orgulho, que hoje ela é Fama Sul, da família Fama Sul, e que a Fama Sul lançou ele a novos desafios, e coloca aqui agora, isso mesmo, Rosa diz que está muito bom, vários aplausos, viu, Érica, várias palminhas, não sei se você está vendo tudo aí, não é, alguém, já já eu falo sobre a ATA, esperem um pouco, o professor Ednaldo diz, Érica, sua experiência acadêmica é um grande exemplo para todos nós, alunos e ex-alunos da Biologia da Fama Sul, o professor Ednaldo também é aluno da Fama Sul, foi aluno no mesmo período que eu, lá na década de 80, nós somos os dinossauros aí da faculdade, e vamos logo, logo chegar a seus fósseis, Abraço, Abrago Ednaldo. O professor Ednaldo também diz, Amigo Valbano, parabéns pela excelente iniciativa de trazer a experiência acadêmica de Érica, e aí foi nesse pensamento mesmo, do professor Ednaldo e os demais colegas, de trazer uma prata de casa, uma prata de casa que conhecemos, temos orgulho mesmo de ter participado de todo esse processo, desde lá, do início dela na Fama Sul, até hoje, no doutorado. Com a experiência que sabemos também de ter vários problemas aí, de vida pessoal marcante, esposa do nosso colega Antônio Pedro, do problema de saúde que ele tem, que teve e tem, de saber também da experiência de ser mãe, com problemas de saúde que ela relatou aqui, com a sua própria idade, então tudo isso nos fez entender, Érica, que seria muito excelente, e muito bom mesmo, para todos os colegas estudantes, desde o primeiro ao oitavo período, ter escutado, escutado essa valorosa experiência de vida, essa capacidade de topar desafios, definir o que quer e conseguir. Te digo que, com muita propriedade, eu digo mesmo que, quando você era aluno, era excelente aluna, deve estar sendo no doutorado, sei disso, quando você era professor e foi professora na casa, você era excelente professora, e é excelente professora, e que o desafio para os colegas aqui, que estão no curso, é isso, entender esse mecanismo da vida, do dia a dia, que se a gente não construir a vida, e Cleitio já botou aqui umas carinhas chorando, Cleitio Ferreira, é isso mesmo, a gente se emociona mesmo, pelo grande exemplo aqui, da colega Érica, da professora Érica, da mestre Érica, e da doutora Érica, isso nos coloca assim, da responsabilidade, e de fato, a gente tem que ir para a frente mesmo, não é sempre em frente, sim, Érica, por favor. É, é um, um da grande assim, que eu tenho também, assim, eu transmito, eu, o senhor tem, não é, esses são exemplos que a gente vê, quando nos tornamos um profissional, e um profissional, principalmente na área da licenciatura, não é, estamos trabalhando, não é, com, lógico, com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, e quando você é um professor, e aí eu aprendi, e aprendi com o professor Antônio Pedro, você é um professor, da área rural, à universidade, não é, é assim, o que eu digo, assim, aprenda a ser profissionais, não é, porque é muito bom ser, às vezes, um professor de uma escola particular, que tem toda a estrutura, que tem uma quadra, que tem, que tem, da taxa para cada professor, que tem, não sei o que, isso, isso, seja profissionais, em qualquer lugar, em qualquer escola, e a gente aprende, a troca de experiência, é, não tem preço, não tem preço, quando eu vejo alunos meus, do Ascensio Ferreira, que tinham grandes dificuldades, quem é de Palmares, sabe onde é do Ascensio Ferreira, Coab 2, se ela é Coab 2, depois da linha, não é, sabe as dificuldades, sabe, quem está me ouvindo, sabe que eu estou falando, Ascensio Ferreira, sabe que eu estou falando, eu encontro hoje, e entro em contato comigo, alunos, que estão atuando, como enfermeiros, como professores, quando eu vejo alunos meus, que eram da área rural, atuando na sua profissão, que escolhe, olha, não tem preço, não tem preço, é por isso que eu digo, a experiência, não só a experiência de vida, mas, como, você tem o olhar, para esses seus alunos, eu diria, é o primeiro, é o primeiro que você deve aprender no curso de licenciatura, é só olhar para o seu aluno, você entrar em uma sala de aula, você está trabalhando com seres humanos, você trabalha em cada um a mente, você não sabe, como foi que chegou ali, você não sabe, que estado se encontra ali, então, as experiências dos alunos, é muito gratificante, é muito, muito emocionante mesmo, eu relato até um caso, ela foi minha aluna, não na farmácia, mas ela foi minha aluna, no agrícola, quando ocorreu até um acidente, se lembra das histórias, muito gratificante, mas também alguns momentos, se existe, que família compartilha tudo, não é, professor, dos acidentes, Jennifer, Jennifer sofreu um acidente muito grande, eu acho que não sei se fosse um acidente, parece que de barreiros, de barreiros, não foi, professor, isso? Não, foi de Palmares a Ribeirão, 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 morreram nove aluna, quem conhece Jennifer, e viu como Jennifer ficou, e vê Jennifer hoje, atuando como professora, olha, são emoções, olha, a sala de aula, eu digo, o professor não vai ficar rico, mas as emoções, os valores, o conhecimento, a troca de experiência, não tem, não tem preço, não tem preço, sou muito grata, essas experiências a cada dia, não é, em, todos, eu estou falando com propriedade mesmo, porque eu ensinei na área rural, eu ensinei na área urbana, eu ensinei em escola de referência, em correções de fluxo, que vocês, é já médio, é já noturno, é, projetos, olha, eu só tenho a agradecer a todos, 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 pelos meus alunos, e pelas suas experiências, e essa troca, não é, é muito gratificante, muito, muito, muito gratificante mesmo, isso fortalece, então vem minhas metas, porque fortalece, eu tenho um livro, eu tenho a internet, eu tenho isso, aquele que não tem, ele chegou onde chegou, e por que que eu estou aqui, me lamentando, é por isso que eu digo, não pode manhã, de noite, de madrugada, é como alguém citou aí, que chegava tarde, que tinha que estudar, é assim mesmo, é assim mesmo, são os desafios, o professor Valbano, se for contar, tem com certeza, uma vasta experiência, troca de experiência, e da sua vida, né, pessoal, que a gente também, com certeza, iria chorar aqui, então todo mundo tem sua história, não é, todo mundo tem seu, seu livro da vida, e eu faço, tem umas palavras de Augusto Cury, eu gosto de Augusto Cury, quando ele diz assim, você leva aquele soco no estômago, não é, a experiência da vida faz isso, mas você escolhe, você quer aquela dor, você vai se entregar, você vai, ou você vai tomar aquela dor no seu estômago, e você vai levantar, e vai seguir, aí são escolhas, aí é cada ser humano, são escolhas, e se precisa de ajuda, psicóloga, psiquiatra, coach, conversar com o médico, conversar com o professor, trocar, converse, procura, se tem necessidade de uma ajuda profissional, vá, procura, mas não desista das suas metas, dos seus objetivos. Estou bom? Caiu? 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 Ô, Erika, você me escuta? Escuto. Cícero? Cícero, escuta? Caiu todo mundo? Acho que foi Cícero, não é? Cícero, só ficou nós dois? Oi. Acho que foi Cícero. Rapaz, na hora que eu ia falar do diploma. Oi, Cícero. Vou tentar entrar em contato com ele aqui, para ver o que houve. Eu não posso, porque o celular está ligado. Mas estava tudo tranquilo, não foi? Foi. Espero que eles estejam gostando do nosso bate-papo. Não, não, não estava todo mundo bem integrado. E tem muita gente aqui, como se estivesse participando, mas eu não estou vendo o Cícero. Ah, tá. Então, os alunos, eu não tenho nem contato como fazer, só está eu e a professora Erika. Os alunos, eu posso contar, fazer algum comentário aqui, no chat mesmo, ou não? Porque agora eu ia... Ah, tá. Então, eu vou dizer a eles aqui que esperem um pouco. Pronto, estou vendo você entrando. Beleza? Eles derrubaram a gente. O mundo moderno é assim. E aí, como é que estou? Olá, 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 olá. Todo mundo me escuta? Teve um probleminha com um colega que está fazendo, o Cícero, que está nos ajudando. Ele teve um problema na energia lá na casa dele, mas agora ele retornou. Aí, Erika, já são nove horas. A Lucilene, vários aqui, Sabrina Alves, colocando bom conselho, muito bom conselho. a Amanda, falando que da ata, vou falar agora. Lucilene, parabéns, Erika, palestra show, você arrasa. Larissa disse que sim. Aí a gente acredita que, Erika, que cumprimos o nosso papel hoje, não é? Como eu disse, sabia, sabia mesmo, e como o Ednaldo, o professor Ednaldo comentou, sabia mesmo que estaria acertando para esse primeiro momento para o curso, desse modelo. uma coisa livre e todos os alunos e alunas aqui perceberam, um bate-papo livre, prazeroso. Nem vimos o tempo passar, já são nove e cinco e a gente não viu o tempo passar. Porque a gente acredita nesse modelo mesmo, as pessoas se conhecerem, dialogarem, ficarem sempre à vontade um com o outro para acreditar na vida. O significado da vida é o amor, que é o respeito. Isso é muito bom. aí, para aqueles que estão questionando sobre a ata, Cícero, eu vou pedir para que você faça uma, como é que se diz, pegue essa imagem de todos os que estão na sala, né? Ok? Capta essa imagem do chat, dos nomes aqui que estão registrados, para que depois eu possa, junto com o material e com você, separar o nome de todo mundo e colocar a iata. É possível, não é isso? Oi, Cícero, é possível? Ele está conseguindo não entrar, Cícero? Acho que não. Vou falar com ele de novo por aqui. Acho que ele está sem acesso. Está certo, não se preocupe, Cícero, está tudo ótimo mesmo, viu? Oi. O nome, eles dão ok lá no chat, todos eles, né? Porque tem alguns que só estão, mas não fizeram nenhum comentário, né? É isso que você está me dizendo. Aí é bom que todo mundo abaixo bote ok, né? Antes de fecharmos a sala, é isso? Tá bom, então, eles vão proceder, conversarei com eles aqui, tá bom? Ele não consegue fazer uma ata por aí mesmo, não, professor? Eu vou comentar. É, vou comentar aqui, Érica, com todos, só um minuto. É, vocês me escutam? Já, Seara, a última que falou, me escuta? Acho que não. Professor, o senhor está me escutando agora? Sim, agora sim. Os colegas me escutam. O pessoal vai colocando um okzinho aí, porque não tem como a gente ver o pessoal que está em si na live. A turma vai colocando um ok, eu vou salvando aqui e passo para o senhor uma ata com o nome deles. Olha aí. Pronto. Escutaram, colegas? Uma sigla aí, todo mundo. Escutou? Coloquem um ok aí para o Cícero capturar a imagem de todos. Ok? Vamos fazendo como fez Kelly, André, e todo mundo vai botando ok aí. Ok? Todo mundo que está na live coloca ok aí na tela para que também o professor Ednaldo, professora Lediana, professor Benjamin, coloca ok para que o colega possa capturar a imagem e depois levar para o certificado e uma ata, né? Cícero, está chegando diversos, está vendo aí? Pronto, ótimo, professor, ótimo. Pronto, aí, professora Erika, fique à vontade para as suas considerações finais, né? Primeiro, agradeço, já de, né? Para que a gente vá lhe agradecendo, foi ótimo mesmo, parabéns pela performance, pelo dinamismo, A forma que falou, e alguém, uma aluna aqui comentou, né? Até dividir conosco várias das suas experiências, não só profissionais, como também pessoais. Fique à vontade, e a palavra está com a senhora. Eu agradeço, não é? Mais essa oportunidade, não é? Professor Valban, em nome do professor Valban, agradeço a toda autarquia, não é? É um prazer estar aqui, agradeço, não é? A presença dos meus mestres, professora Cleiriano, professora Edinaldo, e professor Benjamin, eu não sabia que o professor Benjamin estava aí, saudades do professor Benjamin, um abraço, um abraço em vocês, saudades também. Agradeço a turma, que estava aí, ouvindo um pouco da minha experiência, e o convite do professor Valban foi isso, foi quando ele lançou, eu pensei assim, diante de tanta situação e dessa conjuntura que estamos vivendo, mas não era só a experiência como chegar e as metas, mas assim, essa insegurança que o novo momento nos traz, e aí vem as expectativas, e vem os sonhos, e vem as frustrações, mas não desistir, não desistir, a minha palavra que eu deixo para vocês, construa mesmo, faça um planejamento, construa suas metas e agradeço, agradeço a cada um, sucesso, sucesso, e desejo sucesso a todos, e ao professor Valban precisando, pode, contar comigo, e espero que eu tenha atingido, pelo menos, possa ter contribuído para as suas turmas do curso de biologia, como eu disse, eu vi esse tema, para não chegar aqui, vamos dar uma aula de uro acordada, nem cefalo acordada, nem histologia, nem genética, sem esse primeiro contato, dar força, levantar o ânimo da gente de olhar, de voltar a sonhar, a ter as expectativas, não é isso? Os planejamentos. Então, desde já, eu já agradeço, um abraço, hoje tem que ser um abraço virtual, um grande abraço a todos, e muito, muito, muito obrigada, da professora Valvan, pela confiança, pela oportunidade de estarmos sempre conectados, não é isso? E um abraço para o professor Vilmar, transmita-me um abraço para o professor Vilmar, saudades dele, gosto muito de conversar com o professor Vilmar. Ok, Érica, obrigado, para quem está na sala, Vilmar, o meu irmão é professor de história da Famaçu, muito obrigado pela lembrança, Érica, também gosta muito e admira muito a Vossa Excelência. Tá bom, gente, professora Érica, se quiser ficar à vontade, pode estar saindo da sala, e os alunos, todo mundo, estou vendo que está dando ok, agradeço também a Cícero, Cícero aí, obrigado aí pelo apoio. Eu já agradeço a Cícero, que eu abusei Cícero, não foi Cícero, não perguntei, como disse o Jó. Eu que agradeço. Muito obrigado, e você é excelente, e sucesso. Desculpa, por favor. Não, era a próxima vez ainda. E a Charles. O Cícero mostra que é um jovem, um jovem competente no que está fazendo, não é? Obrigado também, Cícero, obrigado, Érica, obrigado aos alunos e alunas. Amanhã, nós estamos de volta, por volta de quatro, cinco horas já está, sim, amanhã, quem está na sala conosco é a professora, agora esqueci o nome da professora, Érica, me salva aí, que é tua amiga. Andressa? Andressa, que erro meu aqui. Ai, que bom. Andressa vai estar na sala e manda um link, Érica, se você, assim, permitir, para que você reencontre a amiga. Ah, eu quero, pode mandar. E amanhã, a professora Andressa também vai falar da experiência dela do doutorado, da linha de pesquisa, de tudo que ela vem fazendo com os tubarões, e bem momento também, que eu ouvi esse caso. É raias, é raias ela. É raias, é? É lasmo branca, é lasmo branca, é aquela maléria. Desculpa, porque ela é um imoreitador, eu trabalho com os ratos, eu digo que ela é do massa dos ratos. Antes era com o tubarão, agora mudou um pouco. Mas é isso, então vamos mandar amanhã um link para todos aqui, tá certo? E o professor Ednaldo está dizendo que mandou uma sugestão de ata. É, Ednaldo, tudo bem, obrigado, e o Cicero está providenciando aqui também, aí ele aproveita a sua, e vamos ver, tá certo? Ou se você captar aí, Ednaldo, essa ata com esses nomes, fique à vontade, e vamos trabalhar para amanhã. Amanhã, como a Eduarda disse, excelente palestra, sempre nós nos surpreendendo. É isso, Eduarda, obrigado, e boa noite a todos. Cícero, a gente pode ir fechando aqui? e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.